Você lembra do nosso primeiro carro? Um Gordini, 25, 28, 88 era a placa. E o Fusco Amarelo Colonial, CG4290. E o Opala, DL3577. Você lembra disso, o... Leda. Leda. Um povo que gosta tanto de carro como o brasileiro merecia um posto assim. Ipiranga Atlantique, fazendo tudo melhor para conquistar você. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro.